Música Olá, comece a semana sabendo o que é notícia na Universidade Franciscana acompanhando o Boletim Diário pela UFN TV e também pelo canal do YouTube. E esses são os destaques de hoje. UFN e Prefeitura assinam termo para viabilizar unidade de saúde. Você ainda pode se inscrever para os cursos de mestrado e doutorado ou de extensão oferecidos pela Universidade Franciscana. E ainda, a previsão do tempo e as vagas de emprego. Agora, no Boletim Diário. Até quarta-feira, você estudante pode se inscrever para a oficina do Programa Saberes que vai tratar sobre o ambiente virtual de aprendizagem, Moodle para Alunos. Será no dia 13 de junho, das 5 da tarde às 6 e meia da noite, no Laboratório 311 do Prédio 4, que fica no Conjunto 1. As inscrições são de graça para os alunos da UFN e podem ser feitas exclusivamente pelo site. A UFN assinou um termo de viabilização com a Prefeitura de Santa Maria para a instalação da Unidade Básica de Saúde Floriano Rocha, na Coab Santa Marta. O documento prevê a melhoria da infraestrutura do local e a realização de atividades através dos cursos de nutrição, enfermagem, odontologia, fisioterapia, psicologia e também medicina. Que tal investir em uma pós-graduação? A UFN oferece quatro cursos entre mestrado e doutorado. São eles, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Programa de Pós-Graduação em Nanociências, Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens e também Mestrado em Ciências da Saúde e da Vida. As inscrições vão até o dia 26 de junho e podem ser feitas através do site da UFN. Outra oportunidade são os cursos de extensão oferecidos através da modalidade de educação à distância da Universidade Franciscana. São cinco ofertas, Ensino de Nanociências e Nanotecnologia, Metodologias Ativas para Ensino Híbrido, Fraternidade, Cuidado e Pensamento Franciscano, Pedagogia de Projetos como Metodologia Ativa e Produção de Conteúdo Educacional Multimídia. A confirmação do interesse pode ser feita até o dia 31 de julho na página da UFN. A Pastoral Universitária da UFN divulgou o calendário com as missas de formatura do primeiro semestre de 2018. No dia 6 de julho é a missa do curso de Enfermagem. No dia 2 de agosto é a vez do curso de Odontologia. Também em agosto, só que no dia 9, é a missa dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo. No dia 16 de agosto, Biomedicina e Terapia Ocupacional. E no dia 23, é a missa do curso de Fisioterapia. Confira agora a previsão do tempo no Boletim Diário. E para encerrar essa edição, tem as vagas de emprego oferecidas pela Agência do Cine aqui de Santa Maria. Acesse o site universidadefranciscana.edu.br para ficar por dentro de outras informações da UFN. Quer ver mais sobre os bastidores da UFN TV e não perder nada da nossa programação? Então nos siga nas nossas redes sociais. Uma edição inédita do Boletim Diário. Você terá às 6 da noite, de terça-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho